Bem amigos, isso é um adendo às lives. Calvão Bueno? Ah, meu Deus. Ok, brincadeiras à parte, tá? Isso aqui é um adendo, tá? Como eu falei, as lives, parte 1 e parte 2 que eu fiz. Foi a minha primeira live e eu errei em algumas coisas, né? Uma delas foi que eu tenho que estar olhando para vocês e aquele vício de ficar olhando para o monitor procurando as coisas assim, afinal de contas eu estou falando com vocês, não com o monitor aqui, certo? Então encontrei vocês agora aqui, agora eu não perco mais vocês de vista, tá bom? E por outro lado também, é porque eu não estava acostumado a fazer a live, eu fiz tudo errado, eu não consegui convidar o pessoal para entrar na live e eu tinha algumas coisas para mostrar para vocês, os sites de onde eu tirei as informações, né? A live foi com relação ao asteroide caveira, né? O famoso Halloween, que vai estar no PRL no dia 31 de outubro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço das duas partes da live, tá? Para vocês assistirem, que não reparem os erros, tá? E também o segundo assunto era da BBC, né? Que falou sobre o planeta Goblin, né? Que deu a induzir aqui em vista a notícia de que o planeta Goblin seria uma super terra, o que não é o caso e nem foi a intenção da BBC, mas ficou assim. E bom, na live vai lá, vocês vão entender melhor. Então, esse vídeo aqui vai ser curtinho, mas vai ser só um adendo na intenção de mostrar para vocês o que eu queria mostrar antes e não tinha conseguido antes, ok? Então vamos em frente. Bom, para iniciar eu mostro para vocês essa camiseta aqui que eu bolei no Photoshop, né? Só para uma questão de brincadeira, né? É que esse asteroide, né? Ele tem essa pareidolia. E essa imagem, eu vou mostrar para vocês no site aqui, que ela foi criada artisticamente, né? Foi uma obra de um artista que fez essa imagem baseada numa animação e essa animação mostrava esse asteroide, tá? O Halloween, como se fosse uma caveira mesmo. Então, eu fiz essa camiseta mais para brincar, né? Mas vamos então ao que eu queria mostrar para vocês, tá? Em primeiro lugar, exatamente o site do space.com que mostra essa imagem, essa criação artística do asteroide caveira e também o outro site, que é o site da Explore All Science, que fala sobre o planeta Goblin, né? Esse planeta anão que foi descoberto além da órbita de Netuno, além da órbita de Plutão, tá? E que ele teria... fizeram várias simulações para procurar encontrar o planeta 10 ou a superterra, que não é o caso dele, tá bom? Então, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, tá? E eu gostaria de pedir também para vocês assinarem aí o canal, quem não for assinante ainda, assina, clica no sininho para receber notificações, clica aí no like, tá? Meu canal já está inscrito no Apoia-se e eu preciso atingir a meta de mil, tá? Mil seguidores e quatro mil horas de observação e de visualização do canal em um ano, né? É difícil, é difícil, mas a gente chega lá. É muito mais fácil para esse pessoal que divulga fake news aí e falam essas besteiras todas, conseguir dois milhões da noite para o dia, mas para a gente que faz um canal sério, a gente faz uma ciência séria, né? Como eu gosto de fazer, e fica mais difícil. Mas a gente chega lá. Com o tempo, com a ajuda de vocês, a gente chega lá. Lembrando que o meu canal também está no Apoia-se, tá? Ninguém é obrigado, é claro. Vocês vão estar sempre aqui, não vai ter conteúdo exclusivo, né? Apenas eu vou dar algumas coisinhas, de repente mando uns mimos, quando eu puder, né? Fazer uma caneca melhor que essa aqui, que fizeram para mim com a salua horrorosa, né? Como eu já mostrei na live. Tá bom? Quem quiser conhecer os canais parceiros, estão todos listados aqui no canal, na página principal do canal. Não precisa eu ficar colocando na descrição toda hora. É só vocês entrarem na página principal do canal, que meus parceiros estão listados ali. Eu faço parte da rede Rapina contra a má informação na internet. Mais ou menos isso. Tá bom? Acho que vocês entenderam. E é esse o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado por vir aqui. Olha, se vocês não se inscreverem, não derem like, não ativar o sininho, não divulgarem meu canal para a gente bater a meta, eu vou rogar uma praga. Vocês vão passar uma semana sonhando com isso aqui. Olha só. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, do canal lá que faz os zumbis em Brasília, tá? Muito obrigado mesmo. Adoro a série de vocês. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para vocês irem lá assistir. É em capítulo. Já está no quinto capítulo. E é muito divertido que eles fazem uma coisa que não é partidária, não é a favor de ninguém, de nenhum candidato. Eles apenas fazem uma brincadeira bem sadia, bem divertida, né? Fazendo uma paródia muito legal com os candidatos. E eu recomendo a todo mundo assistir lá. Vale a pena. Obrigado aí. Desculpe ter usado a imagem. Animação, tá ok? Pessoal dos zumbis em Brasília, eu vou colocar na descrição aqui o link para vocês. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Continuem vendo o meu vídeo, tá? Agradeço mesmo, de coração, a presença de vocês, que são todos muito importantes. E eu queria deixar claro também que eu não tenho nada contra os eleitores do Cabo Daciolo. Não tenho nada contra a pessoa dele, tá bom? Eu não tenho nada contra nenhum dos candidatos, certo? E esse é o último vídeo que eu estou fazendo, talvez antes das eleições. E eu peço a vocês que pensem bastante na hora de votar. Vocês estão decidindo o futuro do país. Escolham com sabedoria, com inteligência. E eu torço para aquele que vencer as eleições, faça do nosso Brasil, ou pelo menos inicie a mudança do nosso Brasil, para ser aquele Brasil que a gente merece ter, né? E claro que ninguém vai conseguir mudar da noite para o dia. Mas vamos torcer para que o candidato eleito, para que aquele que conseguir chegar lá, que não decepcione os seus eleitores e consigam, pelo menos, dar partida numa melhoria para todos nós. Certo, gente? Então, um abraço novamente. Muito obrigado. Rede Rapina, combatendo a desinformação na internet. Tchau, tchau.